Acredite no que eu vou dizer, você não conheceu o Brasil de verdade até que tenha assistido a um jogo de futebol. Ai, Luiz, eu gosto tanto de futebol. Então eu vou comprar os melhores assentos para nós, senhorita. Ei, desde quando você começou a se importar com futebol? Desde que o Luiz fez parecer tão... encantador. Ai, me desculpe, mas acabaram os ingressos. É um jogo internacional entre Brasil e Suécia. Tudo bem, Luiz. Eu tenho certeza de que você vai achar outra coisa bem legal para a gente fazer. Ah, não. Se é futebol que a senhorita quer, então é futebol que ela vai ganhar. É a vez do pica-pau ser maravilhoso. Pica-pau, o que você está fazendo? Damas primeiro, com licença. Ai, que cheiro é esse? Pica-pau, tem certeza de que essa drenagem de chuva leva ao estádio? Na verdade, senhorita, isso está mais para um... como vou dizer? Esgoto. Ei, olha, luz do dia. Viu? Eu falei que podia colocar a gente no estádio. Estamos a que distância do campo? É, os melhores assentos da casa. E com o placar empatado. E só mais dois segundos do relógio. Reinaldinho com a bola. Ele mantém o controle. Chuta! Chegou! O Brasil vence! Aitê! O quê? Isso foi claramente interferência de um torcedor. Como pode ser interferência de um torcedor? Eu nem torci. Tá legal, tá legal. Tá aqui, ó. Não tem nada no livro de regras sobre um pica-pau interferir. Sendo assim, o Brasil... Venceu! Eu retiro o que disse. Eu sou um torcedor. Eu amo esse jogo. E eu te amo, pica-pau. E eu amo você. Eu espero que nos levem para o banho, amigos. Vocês dois estão fedorentos. Meu amigo, deixa isso com um especialista. Você tem que acordar muito cedo para conseguir enganar este pavão aqui. Ah, é? Porque eu acordei às onze e meia essa manhã. Isso é cedo o bastante? Nem perto. Ai, 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 ai! Ai, isso é errado. Minhas pernas! Você não me passa pra... Olha seu! Eu vou acabar com você! Você vai ver só, eu vou acabar com você! Vou arrancar isso que você chama de... Um de esquerda, outro de direita, e mais um de direita, e mais dois desses! Que foi? Eu sou seu maior fã! Ei, essa é minha marca registrada! Minha linda crista! Oi, parceira! É bom te ver de novo! E agora é hora de atropelar esse carinha! Sai fora, cara! Desculpa dar a notícia, mas acho que você tem uma coisinha minha, pica-pau! Eita, dele, tal, tal, tal! Caramba! Já tá na hora do desfile! É melhor eu parar de brincar! Cheguei! Nossa! O que um pica-pau não precisa fazer pra conseguir uma tela? Eu gostei da máscara! Não dá nem pra dizer que é você atrás dela! Como é que é? Não dá! Ei! Essa coisa cobra minha crista! É minha marca registrada! Quem precisa dessas penas, né? Ninguém tem um penteado melhor do que euzinho! Vamos! Vamos! O papai precisa de penas novas! Ei, cara! Pega! Vamos lá, gente! Vamos arrasar nesse carnaval! Por que não? Eu tenho as minhas penas de pavão de volta! Ah, é! Uma bola de carne sueca! Vem pra mim! Ai, meu Deus! Isso foi muito legal! Pica-pau? Cadê o pica-pau? Não! Não é o que você pensa! Alô? Tenho o meu escritório imediatamente! Ah, é você, chefe? Eu tô indo agora! Hora da revanche! Aí! Pode voltar e bater na porta! Desculpa, desculpa, desculpa! Pode entrar! O que é que eu te falei sobre as cataratas? Ninguém pode descer nas cataratas! Tá certo! E o que você fez? Deixei alguém descer nas cataratas! E o que isso quer dizer? Tá demitido! Bom, Eliôncio! Bom dia, chefe! Peraí! Não! Vem aqui, cara! Toma essa, seu chefe malto! O meu chefe de verdade é mais bonito do que você! Tá dando uma bela suar nele! Obrigado, pica-pau! Desculpa, desculpa, desculpa! Ah, e o que aconteceu? Eu tô tão triste que acabei de ser demitido! Acho que não preciso mais disso aqui! Não fica triste, Leôncio! Agora você pode descer as cataratas! Até os turistas amam isso! É verdade! Talvez possa ser legal! Aventura molhada, aqui vou eu! Ah, quer dizer que agora pode descer essa catarata? Eu vou dar um shake nisso! Ai, minha doça! Ai, aventura molhada, aqui vou! Agora o gran finale! Hum, o que que é isso? Parece alguma coisa correndo! Talvez água? Ah, essa não! Isso não é ótimo! É! Olha, Leôncio! Esse lance todo de cataratas é muito divertido! Peraí! Ah, não! De novo, não! Bem-vindos às cataratas do Iguaçu A onça de Jade está no topo de uma cachoeira Mas precisamos de transporte Bem-vindo a bordo do SS, Pica-Pau Por favor, cuidado onde pisa Mudança de plan Beca! Eu faço questão de mandar notícias suas para a onça de Jade Devolve isso! Não se preocupe, Pica-Pau Eu lembro o caminho Um macaco nunca esquece Eu achei que o elefante que nunca esquecia Elefantes esqueceram que aprenderam a se lembrar com os macacos Ah, a-ha-ha-ha-ha! A-ha-ha! 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 O chão tá rico! Ei, peraí! Não, não vai, não! O tesouro é meu! Isso é meu! Peraí! A onça de chate é... um restaurante? Quer dizer que a mensagem da garrafa era... Propaganda! Bem esperto, hein? Não tem tesouro? Não há maior tesouro do que compartilhar uma boa comida com um novo amigo. Falou bonito, pica-pau! Não, de novo, não!